E aí galera, beleza? Quanto tempo, hein? Papai, acho que eu até... Quem fizer isso aqui, ó, do meu planeta Vamos lá então Vamos para o nosso vídeo de hoje Sem vinheta, sem nada Do jeito que tá mesmo Um abraço pra vocês, papai, hein, que é uma x-tone Isso aí galera Então eu queria falar com vocês o seguinte Tem um monte de... Tem muita galera falando comigo aí Assim, pô cara, eu comprei o Balfeng, o V5R Eu faço rádio controle Eu faço trail E eu comprei esse rádio Eu queria saber como configurar ele Aí tem um outro que falou Pô cara, eu fiquei sabendo sobre o rádio Amadouji Quando eu comecei a pesquisar sobre o rádio Que eu queria comprar E eu comprei o V5R porque eu faço voo livre E eu precisava de um rádio Pra me comunicar Tem o pessoal do Motocross Pessoal do voo livre Tem o pessoal que faz trilha Tem o alpinista Tem o pessoal que anda de bike também Aí nas estradas, né Motor, mona de bike Mountain bike também usa Paramotor também usa Quem mais? Segurança usa Cara, tanta gente usa rádio E acaba comprando o rádio errado Acaba comprando o rádio de rádio Amador Que transmite na frequência do rádio Amador Eu não quero ser nenhum chato Nem ficar aqui Pô, se eu ver um cara falando na frequência Eu vou botar ele pra fora Eu não sou desse tipo não Eu acho que se a gente ver uma pessoa Falando na frequência Você tem até que ajudar o cara A ele fazer a prova pra legislação Tirar o seu indicativo Ou sei lá Se o cara estiver voando Você atrapalhar um cara desse O cara pode até morrer Entendeu? Só porque você ali Estava de repente Querendo usar aquela frequência Então Tudo bem que ele não está Correto em estar usando A frequência do rádio Amador Mas também Ou você também não tem direito De ficar Não vai ficar falando A minha frequência Ele sai bate-boa Não há necessidade disso Então Esse vídeo aqui É pra esclarecer isso Se você é um Se você se colocou Na posição De que você utiliza o rádio E que não é rádio Amador E que você precisa de um rádio Só pra falar Com o teu filho Neto Que foi ali na praia Por exemplo Toma um radinho Vai lá Fazer as compras E volta E você quer aquilo Compra um rádio De frequência Que tenha A frequência canalizada Entendeu? Como o Talk About Como outros Que outros que tem aí Entendeu? Com frequências liberadas Para isso Existe Entendeu? Em obra Por exemplo O cara trabalha em obra Tem um funcionário Lá em cima Então você tem que procurar Equipamentos Que sejam De frequências restritas Tá? Essas frequências restritas Qualquer um pode operar Sem ter prefixo Mas pense bem Que o equipamento De rádio Amador É Para rádio Amador Você pra utilizar Você tá errado Você tá infringindo uma lei Tá? Você pode ter Uma multa Você pode Ser apreendido O equipamento E até você pode ser Apreendido Entendeu? Porque Quem sabe O que você tava falando ali Tá? Tem esses aviões Às vezes Né? Então você tem que Ter um equipamento É Apropriado Pro tipo de De situação Tá? Eu tô aqui Pra fazer um convite Pra você Que tem esse equipamento E quer ser rádio Amador Entendeu? Você tem que procurar A LABRE Liga de Amadores Brasileiros De Rádio Missão A LABRE Ela tem um ponto fundamental Que é ajudar o rádio Amador Tá? A LABRE Ela tem que colaborar Junto com o rádio Amador E lutar pelos interesses dele Tá? Essa é a função da LABRE E a LABRE Vai te encaminhar De como fazer a prova Você pode digitar aí também No Youtube Até no meu próprio canal Tem como você verificar Como fazer a prova Pra ser rádio Amador A primeira prova Pra entrada É só legislação E ético operacional Tá? Você tem que fazer um cadastro Na Anatel A Anatel também te pede Pra fazer um cadastro No SEI E no SEC Então três cadastros O negócio é meio chatinho Mas vai Tá? Mas funciona Tá? É só pra ter aquela assinatura Comprovada Pra aqueles negocinhos É Pra você mandar documento Também seu E tudo mais Assinatura digital Então Você tem Que fazer o cadastro Esses três cadastros Tá? E a prova É só legislação E ético operacional Ah, mas onde eu vou achar? Procura na internet Você vai ver Onde é que é a legislação E ético operacional Você pode estudar Pelas questões Tá? A LABRE Bahia Ela tinha um Simulado Procura por Simulado de prova Para a rádio Amador Vai tá lá Simulado Aí você tem Múltipla escolha Tá? Você não tem que acertar Sei lá Tem que tirar É muito fácil Entendeu? A ético operacional É uma coisa muito simples É você perguntar Se a frequência Tá sendo ocupada Tem alguém utilizando a frequência? Tem alguém utilizando a frequência? É não falar política Religião Futebol Isso tudo que causa Causa atrito E não são O rádio Amador Não é pra isso Tá? É pra parte técnica Rádio Amadorística É você conhecer Outros locais Você conhecer história Geografia Idiomas Matemática Matemática Física Eu já falei com o rádio Amadorística Eu já falei com um astronauta Dentro da ISS A ISS Tem um transponder Um repetidor Você pode falar Através dele Crossband Entendeu? Tem um monte de coisa Pela própria ionosfera Refletir tua onda Pela ionosfera Aí você começa a estudar Os átomos Que contém A ionosfera Os elétrons Então você já está entrando Em física Em matemática Em português Química Em idioma Então é É um negócio Que abrange muita coisa Então é muito interessante É muito legal O rádio Amadorístico Não é aquele negócio Do vovô Que falava no rádio Que tinha Dentro do rádio não Entendeu? Dentro do carro não O rádio Amador É um cientista Tá? Eu acho que o rádio Amador É um cientista Tem uns que gostam De ficar numa rodada Ali batendo papo Não tem nada contra isso Não porque também tem Psicologia Você lida com pessoas Né? Então você que está aí Com o teu rádio Comprou pra fazer trilha Ou alguma coisa desse tipo Utiliza os rádios Que são já canalizados Você compra lá Aquele rádio Vende lá Nessas lojas Você compra Já vem dois até Walk Talks daquele E utiliza